Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, está começando agora o seu O Colecionador News direto pra notícia. Então vamos lá, a Tectoy faz um anúncio misterioso usando o logo da Tectoy com uma bateria carregando, né? E hoje eu vou trazer um tema pra vocês, o que vocês acham que é isso, né? E apresentar também um pouquinho do Everdrive perfeito do colecionador, pra galera que se interessar na separação perfeita do colecionador dá um trabalho pra fazer, né? Eu vou deixar o meu endereço na descrição, quem quiser tá adquirindo o cartão, tá? E eu vou colocar aqui uma Tecnodemo, já deixei ela rodando aqui, ó. Resistência Masiaca Sega Genesis, né? Sega Mega Drive, né? Então vamos lá, essa aqui é uma demonstração técnica elevando o hardware do Mega Drive ao limite, tá? Se você quiser baixar essa ROM, grupo com colecionador Facebook, o link tá na descrição também. O desafio vem na vibe, tá arregaçando, né? Então tá demais. Então vamos lá, o que vocês acham sobre esse anúncio da Tectoy com o logo e uma bateria? Bom, o que vem na mente, né? Ó, usando até o meu controle também do Andal 8-bit, show de bola. O que vocês acham, né? Enquanto isso, vai passando aqui a Tecnodemo. E caras, quando eu vejo o logo da Tectoy com uma bateria carregando, o que vem na minha mente? Vem um aparelho que usa bateria. Mega Drive usa bateria e carrega? Não. O novo Mega Drive Mini usa? Não. Então, o que pode estar utilizando? Um celular da Tectoy? Hum, eu acho que também não. No meu pensamento, comenta aí se eu te der errado ou não, mas eu acho que o que tá mais próximo de uma bateria carregando é um tablet. Um tablet da Tectoy, né? Por quê? Como que eu cheguei nessa conclusão? Por quê? Se você for ver, a SEGA anunciou o Mega Drive Mini. A Tectoy não se manifestou. Ela tem o novo Mega Drive de 2017 aqui no Brasil. E eu acho que não há necessidade de lançar o Mega Drive Mini aqui no Brasil, porque senão o preço vai ser muito mais caro do que já é lá fora, né? Então vai ficar inviável, né? A menos que os caras da Tectoy vendam só a carcaça do aparelho sem componente nenhum, né? Pra ficar num precinho maneiro, né? Mas isso não é o caso. E quando eu vejo, eu vejo que criou um grande repulho isso, né? Demorou pra alguns canais se manifestarem, tá? Já tem mais de uma semana que a Tectoy anunciou isso. Pouquíssima gente comentou. Agora que alguns youtubers estão comentando, eu não comentei antes, porque eu tô com vários problemas no meu computador, placa de captura, live, então meio que a coisa não tá desenvolvendo, né? Só que o que eu acho? Eu acho que pode ser um tablet, sim, pode ser um tablet da Tectoy, nem seguindo esse padrão. Algum tablet retrô? Uma pegada retrô? Não sei, né? A Tectoy, de uns anos pra cá, ela começou a participar desse mundo virtual, né? Tipo, internet. Ela começou a participar da internet, ela viu que a comunidade tem força, e ela viu que a comunidade é um alvo de venda, né? E lançaram aquele Mega Drive novo da Tectoy, né? Que é um Mega Drive da Bichonga, né? Que foi atualizado pelo Deus Neto, né? O Neto foi lá e consertou a engenharia do Mega Drive e agora tá rodando beleza, né? Mas, atualizações à parte, né? Que também vai sair um vídeo sobre isso, eu queria ressaltar a qualidade dos produtos Tectoy. Tectoy, hoje em dia a gente olha pra vocês, né? De uma forma que a gente cria-se um certo receio na hora de comprar, né? Então, por favor, com esse novo anúncio, faça bem feito, faça direito, né? Eu acho, eu não sei o que que é ainda, mas se você pesquisar com a galera, você compraria os produtos da Tectoy? Tipo, os caras já ficam naquelas, né? Porque, tipo, já tá vendo que não tá saindo bem daquele jeito, né? Enfim, tá faltando um pouquinho de amor. Mas, a Tectoy, não sei se ela sabe disso, mas ela usa os youtubers a favor dela, né? Porque se um cara fala mal, se o cara fala bem, o cara tá falando da Tectoy. Então, só ela tem a ganhar, né? Então, eu acho que, não sei se ela... Alô, Tectoy! Não sei se manjou ainda, né? Mas, a gente fica numa expectativa muito grande sobre o que é esse novo anúncio. E a galera comenta, e pergunta, e questiona. Uns acham que a Tectoy vai lançar um novo Mega Drive Mini, vai lançar tablet, celular, notebook. O que será que a Tectoy... Detalhe, a Tectoy anunciou isso na revista Isto É, né? Agora, eu não sei a revista. Eu não sei se é Isto É ou se é Veja, mas tá rolando. A capa do vídeo é dessa revista aí, mano. Então, tipo, mano, o negócio foi pra capa de revista de alto nível, né? Então, você já fica... Porra, vai vir bagaceira aí, vai vir empacada. Então, a gente fica naquela, né? E a gente espera o melhor, né? E o melhor também seguido de um preço justo. Eu, hoje, eu só observo... Esse vídeo eu tô gravando em 2020. O novo Mega lançou em 2017. Então, a gente... Eu observo, assim, que o Mega Drive custava R$400, R$450, R$420, R$400, e hoje o pessoal compra R$169,00 na promoção aí. E tem gente comprando o novo Mega Rodo, né? Só pra ter essa nostalgia de abrir a caixa, né? A nostalgia acaba depois que a gente abre a caixa, né? Mas, emoções fortes podemos sentir. O que vocês acham que a Tectoy está anunciando? O que vocês acham? Qual é a surpresa da Tectoy? O que vocês acham que eles vão lançar nesse mercado? Bom, seja bom ou seja ruim, né? Eu vou trazer de volta pra vocês após o anúncio aí, em primeira mão, né? Quem quiser baixar a ROM, grupo, um colecionador Facebook. Comenta aí o que você acha. Eu acho que pode ser um tablet, né? Eu não vejo outra situação. Eu acho que não tem nada a ver com jogo. Pode ser um tablet, celular, quem sabe? Novo Mega Drive Mini. Eu já descarto essa possibilidade com sucesso. Criarem um novo Mega Drive, acho que descarto também com sucesso. Algum portátil, tipo o Nomad. Não, não, para com isso. Então é isso, galera. Link, o colecionador Facebook na descrição. O meu contato, pra quem quiser adquirir o cartão do Google Colecionador, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Comenta aí o que vocês acham que a Tectoy vai lançar. Perfeito!